Eu encontrei ontem na rua o meu amor Aquele amor que pôs em mim tanta amargura E recordei estando só a ternura de outrora Tempos felizes que se resumem em lembranças agora Alguém te amou e hão de te amar, como te amei Há corações que te darão o que eu te dei Tu passas pela rua e a vida continua Em mim também esta saudade sempre sua Tu passas pela rua e a vida continua Em mim também esta saudade sempre sua Minha boa!